Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como achar a inspiração da estação do metrô em iniciação 2, fim da linha. Então é assim, quando vocês chegam nessa área aqui, vocês precisam modificar a cena. Tá vendo que eu mudei aqui. Vocês vão mudando a cena, vão vendo o que tem, vão mudar de novo. Fazem uma pequena investigação. Muda de novo, espera um pouquinho, vai mudar. Ok. Mudou de novo. Fazem mais uma investigação, vão ali na frente, olha, vocês querem apontar para ali. Ok? Isso vai dar acesso a outra coisa a vocês. Então, basicamente, vocês mudam, investiga, muda de novo, investiga até vocês chegarem nessa área aqui. Agora, a gente vai mudar para ritual de invocação. Esperar um pouquinho. E pronto. A gente conseguiu mudar. Então, a partir daqui, vocês mudaram. Agora, vocês vão correndo nessa direção aqui, que eu vou mostrar a vocês. Continuem sempre em frente. Ah, Marlex, eu não sei como é que você chegou aí. Eu já fiz vários vídeos com os objetivos que estão para trás, até chegar aqui. Se vocês quiserem, coloco para eles em ordem para vocês aí na descrição. Beleza? Eu não estou me focando no gameplay todo, senão ia ficar muito grande o vídeo. Ia ser uma hora, provavelmente. Não esqueçam de pegar esse aqui. Eu já fiz um vídeo mostrando como é que se pega isso. Isso serve para vocês fazerem melhorias nas armas, na saúde, etc, etc, de vocês. Eu já fiz um vídeo com todos os colecionáveis mostrando. Meu boneco prendeu aqui. Felizmente o cara não conseguiu me bater. Mas eu consegui sair. Ainda acabei vindo para o lado errado. E já estou apanhando. Ah, eu quero sair daqui. Lá vem eles. Eu vou tentar dar um olhar neles, porque eu vim para o lado errado. Meu boneco prendeu lá atrás. Olha, eu já estou apanhando. L1 para poder levantar rápido. E vou tentar sair daqui com L1. Vai, isso. Vambora. L1 de novo. Foge, foge. Isso. Consegui sair. Vocês querem ir sempre para frente. Se vocês derrotarem ele, tem coisas para pegar aqui. Podem fazer isso também. Até chegar aqui no quarto de segurança. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu!